Seja muito bem-vindo aqui no canal do Instituto Renascimento. Você já sabe, né? Já passa por aqui? Muito bem-vindo. Está chegando agora? Bem-vindo também. Nós do Instituto Renascimento usamos a arte como um instrumento de informação de diversos assuntos que nem sempre a gente gosta de falar, mas que a arte se torna um facilitador. Além da gente compartilhar também histórias, experiências, vivências de pessoas que passaram por situações que, de repente, eu estou passando também e me inspiro na experiência dela para superar a minha. E esse mês, setembro, verde, mês de incentivo à doação de órgãos. E aí eu fiquei pensando, né? Como que eu vou começar a contar a minha história sobre doação de órgãos? O que eu ainda não compartilhei nesses anos todos do transplante do Norton, né? O que eu poderia contar? Na verdade, eu acho que eu compartilhei quase tudo. Não é verdade? Vamos falar sobre... A gente é um livro aberto, mas tem uma parte que eu acho muito importante, que é o quanto a gente não valoriza sinais e acaba deixando a gente numa situação bem mais grave quando vai procurar o médico, os cuidados, enfim. Quando eu me casei com o Norton, no princípio, eu era estragada, né? Eu nasci com uma questão cardíaca, fiz cirurgia, passava mal, meu coração batia a menos de 30, facinho, facinho, desmaiava. Ele olhava e ainda dizia assim pra mim, mas Cristina, tudo te deu bem, né? Negro, lindo, alto, careca, torfa, você aí toda estragada. Humilde. Cara, o duro é que eu tenho que concordar. Ele era negro, lindo, alto. Enfim, a estragada era eu. E ele começou com um processo de parar de beber, parar de fumar, né? Já em outros vídeos eu compartilhei a questão do alcoolismo que ele teve que superar. E ele começou a ter muita dificuldade pra respirar. Ele andava, tipo, um quarteirão e já parava, tipo, não aguentava mais. E eu falava, caraca, ele já foi atleta, né? O Norton foi profissional de basquete até os 30 anos. Ele já foi atleta. E eu dormi em rosca, tinha que me tudo bem. E super saudável, não tem nada. Como é que ele tá desse jeito? Aí eu falava pra ele, Norton, vai, vamos procurar um médico, vamos ver o que que tá acontecendo? Frases que toda esposa já ouviu na vida. Você é louca. Gosta de procurar problema. Não tenho nada. Isso aqui é porque é abstinência de parar de fumar, de parar de beber. Beleza. Foram alguns meses, assim, ele teimando, teimando. Até um dia que eu passei mal. Eu passei mal do coração. E ele falou assim, vamos, 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 vou te levar pro hospital. Eu falei, só se você for também, pra ver o que que você tem. Ele falou, não, que mané ver, eu tô bem, isso aqui não é nada. Eu abro o cigarro. Eu falei, então tá jóia. Então você não vai, eu não vou também. Vamos morrer junto aqui. É, logo, já vai pro drama, né? Aqui. Não é, tá? Tem que ser. Tem que ser. Aí, enfim, ele aceitou e passar também no pronto-socorro. Eu me tratava no hospital do coração e, enfim, quando ele passou pelo médico, fez uma eletroda, deu uma alteração importante no exame dele. E aí o médico falou, olha, eu acho que você deveria agendar uma consulta com um cardiologista, porque essa alteração é bem importante e você precisa ver o que tá acontecendo. Marcamos com um cardiologista e aí, enfim, ele tava muito mais estragado do que eu. Ele tava com um aneurisma de aorta, né? Cardíaco. Então, ele foi encaminhado pra uma cirurgia que era só uma correção da aorta. Ele não foi encaminhado pra um transplante. Internou dia 19 de dezembro. Não, desculpa. Dia 18 de dezembro de 2003, pra essa cirurgia que ele faria no dia 19. Dia 19, pela manhã, oramos, conversamos, namoramos e vai pro centro cirúrgico. Daqui a pouco vem a médica. Daqui a pouco, não, mentira, umas 4, 5 horas depois. Daqui a pouco, parece que é assim, entrou e saiu, né? Ó, Kelly, deu tudo certo. A cirurgia a gente só tá fechando. Vou no coração pra bater de novo. E daqui a pouco ele vai tá na UTI, pra você poder dar um pouquinho com ele. Nossa, graças a Deus, né? Não. Não rolou assim. Volta a mesma médica e fala assim pra mim. Olha, Kelly, não deu tudo certo. O coração dele não voltou a bater. A gente tá passando ele pra uma equipe de transplante porque eu não tenho o que fazer. Eu tinha 26 anos, assim, tinha uma larga experiência em um hospital, em coisa de coração. Mas eu pensei assim, caraca, um coração? Não é? Como é que consegue um coração? Eu tenho que pedir pra Deus que alguém morra pro meu marido poder viver. Eu lembro que naquele dia, caralho, ela falou, eu sentei assim no chão da recepção do hospital e fiquei ali um tempo meio tentando absorver a informação. E zero informação. Então, hoje, quando uma pessoa fala assim pra mim, Kelly, você acha que as pessoas não doam por egoísmo? Eu falo, não. Eu acho que não doam por falta de informação. Eu não tinha nenhuma informação sobre doação de órgãos. Se alguém me falasse, ah, quando você morrer, você doa seus órgãos? Eu diria, claro. Mas por princípios, princípios que eu fui criada, que eu fui educada, valores espirituais que eu acredito, né? Mas não porque eu entendesse o que é a doação de órgãos. E o Norton ficou quatro dias sem coração, em circulação extracorpórea. Na época, não tinha acontecido ainda, assim, nenhum caso de alguém que tenha ficado quatro dias nas máquinas, sobrevivendo, né? E a grande questão era, quando aparece um coração? Eu comecei a entender um pouquinho da coisa da compatibilidade que tem que ter entre o doador e o receptor. A fila de espera, que é imensa, né? Entender como que as pessoas são informadas para serem doadoras de órgãos. E eu falei, meu Deus, é só um milagre. Porque o coração não dá para eu doar, né? Imagina eu, era o bateria de um foquinha num... 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 Né? Tem tudo isso. Tem peso, altura, sangue. Para ajudar, o negão tinha um metro e noventa e dois, cento e quatro quilos. Ó, negativo. Tudo, tudo para fazer do meu final de ano, assim, um evento, né? E aí, enfim... A gente soube de um acidente que teve no Rio de Janeiro. E era um casal de médicos que estava indo para o hospital. Tinha pista de óleo no... Tinha óleo na pista. Enfim, quem estava dirigindo era a esposa do médico, o Ricardo. Ela bateu o carro e ele não resistiu. Teve morte cerebral, né? O cérebro é quem disse nós estamos vivos ou não, né? Quando o cérebro para, em algumas horas, todos os nossos órgãos vão parar também. E aí, no Rio de Janeiro, não tinha um receptor compatível. Em São Paulo, tinham duas pessoas na frente. Um precisava de coração e pulmão, o que não adiantaria só o coração. O outro estava com uma infecção, o que inviabilizava também o transplante. E aí, tinha o Norton, que estava sem coração. E tirando essa parte... Detalhe, estava sem coração. Ele tinha um corpo saudável. E aí, o coração veio para ele. O doador tinha 1,92m. O mesmo peso. O Norton nasceu 4 de janeiro de 1962. O Ricardo nasceu 23 de janeiro de 1962. Ele estava casado praticamente o mesmo tempo que eu e o Norton estávamos casados. E foi uma experiência, assim, que eu até hoje... Acho que eu não processei. São muitos anos depois, mas eu até hoje não processei. A sensação de quando eu vi aquela caixinha chegando, escrito coração do Norton. E isso é uma coisa... Quando chega um órgão na casa de uma família que está aguardando, muda a vida da família inteira. Não é só o paciente que está aguardando o órgão. É a família toda. Era eu como esposa, os filhos, os pais dele. Um Brasil inteiro que se comoveu com a história. E muda tudo. O coração chegava para ele. Mas também era meu, ele estando vivo. Também era dos filhos, também era dos pais. E a partir dali, quando ele voltou do transplante, da cirurgia. E a gente começou a entender tudo isso. A primeira coletiva... A primeira coletiva, não. A primeira entrevista que ele deu foi deixando uma mensagem para os pais do doador. Os pais do doador também deixaram uma mensagem para ele. Foi o nosso primeiro contato intermediado. Que foi no Fantástico. Depois, a gente participou de um programa da Ana Maria Braga. Que foi onde foi o primeiro contato por telefone. Falando real, né? Assim. E depois nós estivemos no Rio. E tivemos a oportunidade de ir na casa do Ricardo. Tá com o seu Braulio. O pai do Ricardo, o doador. A dona Marisa. Com o irmão do Ricardo. O sobrinho, enfim. E fomos acolhidos como filhos. O Norton foi gerado literalmente pelo coração. E aquela família entendeu que a dor era muito grande na hora que o filho morreu. Mas que se o amor entrasse naquela história, poderia continuar existindo o Vito. E eu me lembro como se fosse hoje. Todo lugar que eu vou eu conto isso. A Tatiana já sabe de trás pra frente. Quando a gente chegou lá e a dona Marisa falou assim pro Norton. Norton, posso encostar um pouquinho pra ouvir no seu peito? Pra ouvir o coração que era do meu filho? Então, são memórias assim. Coisas lindas, lindas, lindas. Que eu nunca imaginei viver. Nem nos meus sonhos mais malucos eu imaginei viver. É assim, de... Na mãe ouviu o coração do filho no corpo do meu marido. Vamos deixar claro aqui que pela lei no Brasil, a gente não pode conhecer o doador. No caso do Norton, isso aconteceu por ele ter sido uma pessoa pública. Todo mundo falando de doação de órgãos naquele momento. Sendo um divisor de águas na doação de órgãos. Em como falar sobre doação de órgãos. Por isso que acabou essa oportunidade. Mas no Brasil não é permitido conhecer o familiar. É legal falar que é porque no caso de vocês foi uma história bonita e pública. Mas nem todo mundo lida com isso dessa maneira, né? Exatamente. Infelizmente a gente não consegue ter apoio psicológico. Tanto pros receptores quanto pros doadores. E aí pode ficar meio confuso assim pra seguir a vida. Com certeza. Tem aquela coisa de tipo assim, às vezes o familiar não quer ter contato. Porque não sabe como lidar com aquilo. O familiar não, o doador. Sim. A família que autorizou a doação fala, não, não quero, vai me lembrar eu ter perdido alguém. Às vezes é o receptor que fala, nossa, não, não vou saber lidar com a questão do filho deles ter morrido e eu estar vivo. Então, assim, são muitas as questões, né? O não ser permitido. É bem complexo, né? É muito complexo. Eu conheço pessoas que querem muito conhecer quem doou o órgão. E conheço outras que não têm emocional pra lidar com isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a gratidão de quem recebeu o órgão querendo conhecer ou não é eterna. Às vezes a gente, como vários assuntos na nossa vida, a gente só não tem emocional suficiente pra lidar com a dor que passou, com o trauma que passou. Isso não tira a gratidão que a gente tem no coração. A partir disso, eu e o Norton começamos um trabalho sobre doação de órgãos, um espetáculo Adão e Eva. falando da principal informação pra sermos doadores de órgãos. Hoje, no Brasil, somente o seu familiar pode autorizar a doação. Não adianta estar em RG, testamento, CNH, Facebook, tatuar. Dá pra ver? Dá pra cortar isso? Peraí, peraí. Ó. Aí. Aí. Eu tatuei. Se a minha família não assinar a autorização, você é pra nada. Entendeu? Então, assim, você tem que ter diálogo dentro de casa. E a gente construiu essa história pra levar pro palco, pra falar quantas coisas acontecem no dia a dia que a gente não fala. Pro irmão que tá do lado, pro pai, pra esposa, enfim. A gente não conversa. Então, assim, se eu não sei que meu marido, sei lá, vou falar qualquer coisa, não gosta de suco de laranja de manhã e ele não me fala, nunca. Eu vou todo dia fazer suco de laranja pra ele e ele vai tomar sem gostar. Seria tão fácil eu resolver isso. Então, se nessas coisinhas bobas a gente não compartilha a vontade, imagina pra... Ó, é o seguinte, quando eu morrer, doa meus órgãos. Eu preciso falar a minha vontade sobre ser ou não ser doador. Né? Porque se você não for doador e a sua família, na hora, quiser autorizar, você vai ser doador. Não tem jeito. Entendeu? Então, esse espetáculo veio pra gente falar sobre a importância do diálogo, de você compartilhar a sua vontade com os seus familiares. Uma peça divertida que a gente estreou em setembro de 2007 e ele faleceu 21 de dezembro de 2007. Depois disso eu achei que não ia mais continuar com o trabalho, embora seja minha profissão, mas ele era o ator conhecido, ele era o transplantado, né? Ele era tantas coisas assim, representava tantas coisas nesse contexto que eu não imaginava como eu iria continuar. Até que me falaram assim, Kelly, mas não é a família que na hora da dor autoriza a doação? Por que que você não continua o trabalho como familiar? Aí eu falei, caraca! E não é? Que é isso, gente? E aí, enfim, falei, vou fazer mais um ano, até como uma homenagem pra ele, né? E, enfim, depois, vida que segue. E aí, nove meses depois, né, setembro de 2008, eu estreava uma montagem nova com o Matheus Petinatti, no palco comigo, Caio Pesucci, como ator, como ator, não, desculpa, como diretor. E foi um espetáculo lindíssimo, muito, muito, muito emocionante, muito emocionante. Foi muito difícil, muito difícil, sabe? Pra mim, assim, nove meses depois que ele morreu, eu tô fazendo com outro ator uma história que eu escrevi pra ele, pra gente, né? E nessa brincadeira, são quase 15 anos, eu andando por tudo que é lugar, a Tati já há boa parte desses anos comigo, presídio, hospital, igreja, comunidades, empresas, universidades, até teatro! Até teatro a gente faz! Até teatro! E eu fui, assim, muito abençoada, sabe? Com as muitas experiências que eu tive em todos esses lugares, conhecendo pessoas que passaram pela experiência de autorizarem a doação, pessoas de receberem a doação, pessoas que trabalham na conscientização da importância da doação de órgãos, pessoas que não eram doadoras e se tornaram doadoras depois de conhecerem meu trabalho. E isso é um... Não vou dizer nem que é um fruto, é uma árvore. É uma árvore de coisas que Deus tem me dado, tipo, dizendo assim, é... Filha, tá tudo bem. A história dele continua ajudando muitas pessoas. Continua sendo uma história que toca o coração e faz com que outras vidas sejam salvas. Isso sempre foi um conforto no meu coração pra seguir com esse trabalho. E nesse mês de setembro, né? Mês da doação de órgãos, mês da doação de vida, mês de tantas coisas, eu venho falar pra você que um dia todo mundo vai. Isso é garantido. Você sabe que você vai, né, Tati? Opa! Pois é. A gente só não sabe como nem quando, mas que vai, meu amigo. Que vai, vai. Vai. Então, quando chegar na sua casa hoje, ou se você já tá na sua casa assistindo esse vídeo, chama a tua família e fala assim, ó, olha só, o dia que eu for, eu quero que vocês assinem a doação dos meus órgãos. Eu quero poder salvar vidas. São oito órgãos vitais, além de pele, tendão, córnea, tecidos, tudo, tudo, assim. Eu nem imaginava quanta coisa dava pra doar até começar a entender. A gente é muito reciclável, né? A gente faz parte de uma, de um universo sustentável, reciclável, não é? E olha que maravilhoso a gente saber que, tipo, eu, o dia que eu morrer, morri, eu ia mesmo. Mas que uma parte minha vai poder proporcionar uma segunda chance de vida pra quem pode começar outra vez. A gente também vai estar apresentando aqui o espetáculo Começar Outra Vez. Fiquem acompanhando, porque é o espetáculo que eu estrei com o Norton. Mas com a montagem atual dirigida pelo Bruno Cote e no palco comigo, Pedro Henrique Moutinho. Tá linda, tá linda. Então, assim, compartilhem com todo mundo. Falem sobre essa informação pra todo mundo. Eu pude viver mais quatro anos com o Norton por conta dessa doação. O dia que ele faleceu, né? Eu lembro do seu Braulio ter me ligado e falado assim, filha, hoje nós perdemos o Ricardo pela segunda e última vez. E também o Norton. Ou seja, ainda existia pra eles o filho vivendo um pouco. São coisas assim, que eu não acho palavra pra explicar como é sentir ouvir uma história dessa, porque não tem. Tem coisa que não tem explicação. A gente vive e não tem explicação. por que que eu comecei a falar isso, meu Deus? Porque é emocionante. Porque é bonito. Porque é emocionante. Já me perdi toda. Eu sou dessas também, né? Mas assistam o espetáculo, compartilhem com todo mundo. A gente, no Instagram, é arroba instituto.renascimento. a gente está também colocando várias informações sobre doação de órgãos. O Instituto Renascimento está à disposição pra você entrar em contato, perguntar o que você quiser saber sobre doação de órgãos, indicar instituições que possam te ajudar. eu pessoalmente respondo as questões que procuram. Se você estiver por São Paulo, quiser uma visita pra um familiar que está aguardando na fila, a gente tenta dar esse apoio também. Enfim, eu estou aqui à disposição porque não existe nada, nada que eu faça nessa vida que vai ser suficiente pra agradecer a Deus. e a família do Ricardo pelos quatro anos a mais que eu tive com o Norton. Se não fosse essa doação, ele teria falecido muito antes do que faleceu. Vale lembrar que ele não faleceu por causa do transplante, tá? Ele faleceu por causa de hepatite C que em 2007 não tinha cura, mas hoje tem. Então, vai no seu médico e faça um exame porque hoje você não precisa morrer e nem ir pra uma fila de transplante. tá? Obrigada, obrigada a todo mundo que apoia esse projeto há tantos anos, a cada patrocinadora, a cada lugar que nos recebeu pra estar apresentando o espetáculo e, enfim, é isso. Compartilha, toca sininho, segue, manda pra todo mundo. Seja doador de vida. Conte pra sua família que você é, sim, doador de órgãos e Deus te abençoe com vida e vida em abundância.